Jeito fácil de fechar superfícies em 3D de forma simples, utilizando o programa em CAD. O detalhe verde representa bem o que a gente vai fazer. Dentro do software CAD, é possível criar alguns cortes, ou seja, são separações de elementos que vão facilitar a criação desse modelo, que no caso é a rampa. Isso pode ser feito com uma ferramenta chamada Split Body, dentro da aba Modify do programa em CAD. Depois de feito todos esses cortes, é hora de ligar a face superior com a face de baixo. Para isso, nós usaremos a ferramenta chamada Loft, usando um caminho de referência para a criação desse perfil. Para finalizar, é juntar todos os corpos, curtir e me seguir para mais dicas.